Vamos conversar com o delegado Olemar Santiago, ele está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral e vai trazer mais detalhes como é que foi essa investigação. Delegado, muito boa tarde. Boa tarde, Oluares. Conta pra gente como é que foi esse golpe. É, Oluares, dessa vez foi uma prisão em flagrante feita lá pelo nosso grupo de repressão a estelionados e outras fraudes da DEIC. Prendemos esse rapaz aí de 31 anos no setor Vila Moraes. Ele que ajudou e participou desse golpe contra essa jornalista lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o pai dela. Nesse caso, eles convenceram esse idoso, o pai da jornalista, que estava conversando com o irmão, se passaram pelo irmão da jornalista, e ele, por não ter dinheiro naquele momento, pediu pra ela, a jornalista, fazer a transferência. Por não conferir com o pai ou com o irmão a veracidade da conversa, ela acreditando que estava falando, realmente, atendendo o pedido do pai, a pedido do outro irmão, acabou fazendo esse depósito aí de cerca de 4 mil reais, um prejuízo que, infelizmente, ela amargou. Mas, graças a Deus, conseguimos localizar esse indivíduo aqui na capital e prendê-lo em flagrante delito. Agora, como é que foi? Foi muito rápido. Isso se deve à comunicação imediata? Como é que foi, delegado? Foi bem rápido mesmo, Luar, ele se passando pelo irmão dessa jornalista, esse irmão vive lá em Santa Catarina, trocaram mensagem com o pai, o pai não tinha o dinheiro lá naquela hora, pediu pra filha. A filha, em vez de fazer a conferência, infelizmente, não adotou aquelas cautelas que a gente recomenda e fez o depósito pra ele. Agora, delegado, nesse caso aí, chegar a essa pessoa de uma forma tão rápida, foi o quê? A colaboração das vítimas ou foi através do... qual foi? O que levou a essa ilustração tão rápida? A expertise do nosso grupo aí, né, Luar, acaba que tem facilitado o encontro dessas pessoas cada vez mais rápido. Só pra ter uma ideia, nesse ano de 2021, só o nosso grupo lá, o Grefdeik, acabou fazendo já 100 prisões. E, claro, a maioria delas envolvidas no golpe do novo número ou fraudes diversas. Nesse caso, após receber a comunicação da vítima lá de Minas Gerais, a gente já fez os levantamentos, tanto nas nossas bases de dados, quanto de campo. E, pela esperteza, pela rapidez, pela argústia aí dos nossos investigadores, conseguimos alcançar esse cara, esse cidadão aí que praticou o golpe em cerca de uma, duas horas aí. Agora, essa comunicação foi feita da vítima direto com vocês ou foi através da Polícia de Minas com vocês? A vítima acaba... ela conhecia pessoas lá da Polícia Civil Mineira, que conheciam também pessoas aqui da Polícia Civil de Goiás. E essas pessoas aqui da Polícia Civil de Goiás, que sabendo da expertise do nosso grupo, nos procurou para tentar dar o auxílio com a rapidez necessária, que foi o que aconteceu. Foi possível recuperar o dinheiro, delegado? Ele já tinha passado dinheiro. Na verdade, assim, quando a gente consegue olhar em retrospectiva nas investigações, quando elas avançam, a gente vê quando foi aquela transferência, por exemplo. Geralmente, a transferência ocorre em minutos após o ingresso na conta do bandido. Ele já fica realmente esperando o dinheiro cair para fazer a pulverização, a diluição desses valores em outras contas. Agora, essa pessoa que foi presa no Setor Moraes, em Goiânia, já tinha sido preso pelo mesmo crime ou era a primeira passagem dele? Dessa vez, mais inusitada, ele já tinha passagem por roubo. Portanto, agora ele é reincidente. Não por outra razão, na audiência de custódia, a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva, que é uma prisão, como a gente sabe, sem prazo determinado. Ele fica preso agora à disposição da Justiça. Parabéns pelo trabalho, né, delegado Olemar Santiago? Parabéns todos os investigadores que têm agido rápido para esclarecer esses casos. Delegado, parabéns pelo trabalho. Boa semana para o senhor. Obrigado, Lóris. Obrigado a todos de casa. É sempre um prazer vir aqui demonstrar um pouquinho do trabalho da Polícia Civil. Parabéns aí. Bom, eu vou pegar. Com a sombra o trabalho da Polícia Civil. E Muradvi, está me recording.